Olá, eu sou a Faneira Ziniz do blog Sapore de Vinho, mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre o maravilhoso mundo dos vinhos. E esse é o quarto e último vídeo da nossa série classificação dos vinhos italianos. Só para dar uma recapitulada, a classificação dos vinhos italianos é representada por uma pirâmide, onde na base da pirâmide a gente tem vinho da távola, subindo um nível a gente tem os vinhos IGT, logo depois os vinhos DOC, DOC, Denominação de Origem Contrada. Então, se você ainda não viu esses vídeos, é importante que você vá lá, dê uma olhadinha no nosso canal para você poder entender um pouco melhor essa classificação dos vinhos. Hoje a gente vai falar sobre o topo da pirâmide, que são conhecidos DOCG ou DOCDI, que são os vinhos conhecidos como Denominação de Origem Controlada e Garantida. E qual é a diferença especial desse vinho DOCG, DOCDI? Eles têm o mesmo procedimento do DOC, do disciplinar de produção, onde a gente tem tudo especificado, todas as regras para estar produzindo o nosso vinho. A principal diferença é que ele só pode se tornar um DOCG depois que ele passar no mínimo 5 anos como um vinho DOC. Uma outra característica também é que o governo libera uns selos que estão colocados em torno da garrafa. Então, todos os vinhos DOCG têm esse selo garantido pelo Estado. E assim você acabou de conhecer toda a classificação dos vinhos italianos. Espero que você tenha entendido durante essa série de quatro vídeos. É importante você assistir aos vídeos anteriores também para você poder entender a qualidade do vinho. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, né? Teoricamente, essa pirâmide representa a qualidade dos vinhos italianos. Mas a gente pode ter vinhos num nível inferior que possuem uma qualidade maior de um que esteja num nível superior. Como eu sempre digo, o mundo dos vinhos é muito democrático e é tudo muito subjetivo, né? Que a gente tem que sempre seguir as regras. Então, você tem que fazer atenção também quando você for escolher o seu vinho. E nem sempre aquele que está lá no topo pode ser melhor, por exemplo, que um IGT, como eu já dei o exemplo do Super Tuscan. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Segue a nossa tag Inside Wine, Sapore Divino. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que a gente tem um vídeo a cada dia durante 365 dias do ano para você estar aprendendo um pouquinho mais, de uma forma simples e complicada, sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. A gente se vê amanhã num próximo vídeo. Tchau!